E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e chegamos ao último episódio de Obi-Wan Kenobi, que pra mim representou o que a série realmente foi, é uma constante oscilação aí que vai de momentos épicos pra coisas totalmente sem sentido, mas também essa é a minha opinião, Leandro falando aqui, eu não faço esse podcast sozinho, quem tá aqui comigo é o meu grande amigo Marcelo Martins, já te apresenta e fala tua experiência aí com mais uma finalização de uma série Star Wars, Marcelo. E aí Leandro, e aí Gurizada, beleza, tudo certo? Aqui tudo certo, Gurizada, vamos falar hoje sobre o Obi-Wan, o capítulo final, que as minhas expectativas eram altas, elas foram supridas, elas foram supridas, mas não sem críticas, tem coisas ruins ali no meio, teve fanservice ao extremo, e isso me confirma mais ainda como o fã de Star Wars, aquele mais hardcore, ele ama fanservice, ele espera fanservice, eu acho que isso é uma faca de dois gumes, tem lado bom, tem lado ruim também, a gente vai falar disso depois, mas no geral eu achei que foi um bom episódio, cara, e ele serviu assim pra dar um fechamento muito legal pra série, mas ainda assim não dá pra negar que ela é uma série que oscilou demais, ela teve momentos altos e teve momentos baixos, acho que no geral foi uma série boa, mas teve muitas falhas e muitas críticas que realmente acabou recebendo e que fazem todo sentido, né cara? É, eu posso ser o chato falando aqui, pra mim a série ao todo, teve mais pontos negativos do que positivos, né, tipo, não teve nenhuma grande reviravolta, a gente fala assim, bah, meu Deus, olha só o que aconteceu, a Riva acabou meio que sendo previsível, o grande inquisidor a gente sabia que tava vivo, né, na verdade, faltou pra mim uma luta entre Obi-Wan e os inquisidores, sabe, ou até da Riva contra aquele japa lá, tipo assim, aquele cara sumiu, nunca mais apareceu, apresentou os personagens e, pra mim, foram mal aproveitados, sabe, Marcelo? E cara, é verdade, o Quinto Irmão desapareceu completamente da série, né, cara, ele tava, ele, pois é verdade que ele apareceu a última vez no quarto episódio, acho que depois simplesmente não deu mais as caras, né, põe um baita personagem, cara, podia ser melhor aproveitado, realmente não vendei por conta disso, que ele sumiu. Entende? Esses detalhes, assim, por que tu apresentar o cara se depois o cara vai sumir, cara, não tem nenhuma luta, pra que que ele tava ali, sabe? Daí, tipo assim, falar da luta entre o Vader e o Obi-Wan, né, pô, isso valeu a pena, né, meu? Mas uma série só pra isso, só pra isso que o Obi-Wan serviu, será? Precisava fazer? Daí, só pra mostrar realmente essa luta entre os dois, sabe? No final, eu saio meio decepcionado, mas porque eu criei uma expectativa gigante pra série, sabe? Eu esperava uma série épica, assim, ia estar nos melhores do ano, lá, disputando o vencedor. E também tinha que ter mais um, tipo, a gente já falou, né, o respeito aos personagens, o carinho que eles mereciam, tinha que ser algo que fosse feito com perfeição, que fosse entregue, sabe? Analisando o conjunto da obra, assim, pra mim foi uma série mediana pra boa, sabe? Então, isso que... Mas defende, hein, Marcelo? Defende a série, eu sei que tu gostou mais que ela. Sim. Não, mas assim, cara, eu entendo tuas críticas e, realmente, elas fazem todo sentido. É uma série que, muito assim, a gente pode pensar qual era a necessidade, de fato, disso, né? E se tu vai fazer, pô, legal. Mas, assim, cara, tome cuidado porque tu tá lidando com personagem lendário, né? Tu tá lidando com personagens lendários, não é só um, na verdade, né? Então, assim, tu tá cutucando um vespeiro, cara. E muitos episódios ali no meio parece que eles tiveram uma escrita extremamente preguiçosa e rasa. Eu falei, não, cara, com um personagem desse tu não faz isso, meu. Tu dá uma atenção maior, sabe? Tu faz falas mais épicas, mais contundentes, assim, né, cara? Do que, muitas vezes, aquilo ali lembrava o episódio da Sessão da Tarde, mano. Vamos pegar ali aquele episódio 4, que momento é aquele lá que a gente até comentou do Obi-Wan saindo com a Leia dentro da roupa dele, cara, escondido na roupa dele. Ou a Tala dando uma muqueta, dando um tapa na cara do Stormtrooper e o cara cai. Ela dá um tapa no capacete, o cara cai, velho. Então, assim, tem uns momentos nessa série, aquelas perseguições ao estilo Didi e os Trapalhões da Leiazinha, né, cara? Então, assim, cara, sabe? Tem que tomar cuidado quando for, às vezes, falar sobre personagens como o Darth Vader, que, pra mim, é o maior vilão do cinema. O Obi-Wan é realmente uma luta contra os Inquisidores, podia ter acontecido. Matar um deles, né? Pô, imagina como se... Imagina, cara, uma cena entre o Obi-Wan e simplesmente mata o quinto irmão ali. Pô, sabe? Ia ser um negócio, né, forte, né, cara? Mas não o louco, realmente, ele simplesmente sumiu, assim. Eu não tinha me dado por conta disso, cara. Porque eu fiquei muito contente com o último episódio, tá, cara? Mas eu fiquei contente mais com a culpa no coração. Falei, ah, cara, só tem fanservice aí. Eu não podia gostar muito dele da forma que eu tô gostando. É uma coisa que todo fã de Star Wars vai gostar de ver, de fato. Mas é isso, é fanservice do início ao fim. Sim, mano. A jornada do Obi-Wan, ela é super válida. Foi foda demais. Foi algo emocional, foi traumática. Ele teve que enfrentar ali os fantasmas do passado e tal. Teve que se reencontrar, se reconectar como um Jedi ali. Ele termina a série diferente de como ele começou, sabe? Então, pra mim, isso é perfeito. Pra mim, a jornada do Obi-Wan é perfeita. O Darth Vader, sim, esse não mudou, né? O cara é vilão, é tirano. O cara é mega poderoso. Porém, o roteiro construído em volta disso, pra mim, foi ruim. E daí, isso aí vai incluir direção, montagem. E tudo que a gente sempre reclamou aqui nos cinco podcasts anteriores. Não vou ficar me repetindo aqui também, né, Marcelo? Sim, não, não. Mas é isso. Porque, no fim das contas, o que a gente tá fazendo, além de comentar no último episódio, a gente tá fazendo, tipo assim, uma visão geral sobre a série. E não dá pra negar essas coisas, né, cara? Não tem como negar todos esses problemas que a série teve ao longo do desenvolvimento dela. Talvez, cara, muito talvez eu tava conversando com um amigo meu, uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Ele falou, cara, talvez a nossa percepção sobre a série teria sido diferente se ela tivesse sido lançada de uma vez só. De uma pegada só. Aí a gente não ia ficar, tipo, pensando muito sobre cada episódio. Ia ver mais o clímax de subir até a luta final do Obi-Wan contra o Coisa. Então, como é um episódio por semana, demora mais, a gente fica mastigando e pensando mais naquele episódio. E teve alguns que realmente não sabem pra nada, cara. Aquele quarto episódio que foi uma cópia do jogo, né? E isso realmente fez a série, assim, ela podia ter mais qualidade? Podia. Porque a Disney já provou que, pô, quando ela quer fazer o negócio de Star Wars muito bom, como foi ali com a série do Mandalorian, né, cara? Ficou animal demais. Então, eu esperava uma coisa nesse nível pra cima. E eu acho que, no geral, não foi o que acabou se entregando, né, cara? Gostei da série. Fiquei feliz. Vou assistir de novo? Não vou assistir de novo. Não fiquei com vontade de assistir de novo. Mas é isso. No geral, no geral, achei legal. Mas é isso. É legal. Cara, eu acho que a Disney, ela tem um grande problema mesmo. Porque 90% das séries é isso, sabe? Parece que não é uma série. Parece que elas pegam um filme e picotam em várias partes. E daí fica meio sem sentido algumas coisas, sabe? Então, acho que a Disney tá com um problemão, porque ela tá entregando muito mais coisas medianas do que boas. Então, Mandalorian, nossa! Nota 10, né? Nota 10. Disputa com The Boys, assim, melhor série da atualidade. Como não teve esse ano, The Boys vai levar, né? Ano que vem, se tiver The Boys, Mandalorian, daí vai ser um jogo mais duro. Mas vamos começar a falar, vamos começar a falar coisa boa, coisa boa, que é da luta, que é alguma coisa que a gente sempre queria assistir. A gente falava desde quando começou a série. E tudo isso começa com o Obi-Wan lá. Ele, sabendo como o Anakin pensa, ele decide se sacrificar, né? Sacrificar, entre aspas, aqui, pra salvar aqueles rebeldes. E a gente vai direto pra cereja do bolo, a que é a tão esperada luta entre os dois, né? É a luta do século, né, Marcelo? Ela é dividida em duas partes, pra mim. Na primeira, o Obi-Wan, ele ainda tá mais tímido, né? Mas já tá melhor também do que lá naquele terceiro episódio, né? Que o cara tava completamente enferrujado. Já é uma batalha muito boa. A gente sempre pediu, né? Implorou aqui pros deuses que acontecesse. E o Vader ali acaba essa primeira luta falando, né? Que a força do Obi-Wan voltou. Mas a fraqueza sempre permaneceu ali. E daí ele enterra o antigo mestre vivo. Me fala aí a tua visão sobre isso aí, Marcelo. Eu sei que tu amou e deve ter dado pulos e pulos na hora. É, cara. Realmente, a batalha eu adorei, cara. Não tem do que reclamar dela, assim. Já começou, pra mim, muito boa a cena daquele Star Destroyer imperial perseguindo a nave, né? Com os refugiados. Aquilo ali já me lembrou do episódio 4, sabe? Vai, eu adorei aquilo, cara. Aí, quando o Obi-Wan, ele pousa... Cara, no planeta que ele pousou, eu tive a mera impressão de que ele tava pousando em Dagobah. O Dagobah, que é o sistema do Yoda. Eu falei, cara, vamos colocar o Yoda na série. Aí, no fim, não era, né? Ele desceu naquelas montanhas lá. Mas é um cenário muito bonito, assim. Acho que um cenário meio desolador, meio sombrio. Acho que combinou com a luta, né, cara? Não teve muita conversa, né? Na verdade, não teve muita conversa. Eu falei, ah, vou te matar. Eu falei, então vou te matar. Basicamente é isso. Os dois saíram no soco. Acho que foi uma boa luta de sabre. Demorou mais tempo, né, cara? Porque é isso. Não dá pra fazer uma luta de 5 segundos, né? E a hora que... Eu só achei meio estranho. Não sei se teve essa percepção. O Darth Vader meio que, tipo, enterra ele com aquelas pedras em cima e vira as costas e vai embora pra nave dele. Eu falei, ô, cara, não é assim, viu? Só parece que a gente tá vendo aquele filme de terror do Jason lá, do Sexta-feira 13, que o cara derruba o cara no chão e vira as costas e vai embora e fala, não, mano, certifique que ele tá morto aí, cara, sabe? Então, claro, né, de novo, precisa o cara, né, fazer isso aí pra gente ter a reviravolta, né? Mas ainda assim, no geral, eu achei uma luta muito boa, cara. Não, é o Darth Vader cometendo o erro clássico de todos os vilões, hein, meu? É soberba, não vai olhar se o Obi-Wan tá morto. Isso me incomoda, com certeza, porque o Darth Vader é pra ser o cara mais foda. Então, minhas críticas aqui vão é pro roteirista, né, cara? Que quis dar mais emoção aí e acabou fazendo merda. Então, é foda. Mas, o Obi-Wan escapa. Daí, o Obi-Wan, daí é foda que ele vai acessar o nível super saiyajin dele, do Goku lá. Daí, essa segunda parte da batalha é linda demais. É cheio de movimentos. O Obi-Wan mostrando, né, o quão foda ele é. É uma combinação de luta ali. Tem o sabre de luz. Aquilo que eu pedi no podcast passado que tinha que ter, né, que era a perfeição. O Ian McGregor ali faz umas jogadinhas de trocar o sabre de mão. Isso é muito, muito bom. Muito foda. Taca as pedra, danifica o traje lá. O capacete do Darth Vader consegue ver um vinho eslubre do lado esquerdo, né. Mostra o rosto queimado do Anakin. Daí é épico. Isso tudo é épico, tá? Nota 10. Então, cara, é de aplaudir, assim, é muito lindo. Fala, Marcelo, que eu até me arrepiei só de lembrar dessa parte. É isso que eu ia dizer. Pra mim foi um momento arrepiante. Assim, a segunda parte da batalha, cara, é arrepiante pela qualidade do combate de sabre, pela música que toca, porque não é uma música de combate e ação, é uma música triste, é uma música de lamento. Isso me chamou muito a atenção como aquela cena, ela é uma cena legal pra quem tá assistindo, mas ela é uma cena triste na trama do negócio, né, cara. Porque não deixa descer o mestre e o padawan, né, que falhou, né, e o mestre que sente que falhou com o padawan dele. E tem uma das falas ali que eu achei que o Obi-Wan fala pra ele uma hora, né, e o Darth Vader responde, não, não te preocupa, não tenha esse peso, não foi tu que matou, não foi tu, não errou comigo, fui eu que matei o Anakin. o Anakin, colocando a figura do Darth Vader acima do Anakin, né, tipo, o Anakin não existe mais, cara, ele acabou, e tanto que daí, naquele momento, o Obi-Wan começa a se referir a ele não mais como Anakin, ele começa a se referir a ele como o Darth, assim, então ali parece que tem, assim, o momento em que finalmente, 100%, o Anakin já acabou, não existe mais, assim, e ele com aquele capacete, né, cara, arrebentado de um lado, e aquilo já tinha acontecido na animação, né, a Soca havia arrancado o outro lado do capacete, então com certeza isso foi também uma alusão, né, cara, à animação, e eu achei muito legal a voz do Anakin e do Darth Vader indo e vindo, né, a hora que ele tá discutindo, que como o modulador da voz dele não tá funcionando, ela fica indo e vindo, a voz do Darth, a voz do Anakin, aquilo ali eu achei, cara, arrepiante, assim, esse momento foi, pra mim, um ponto alto do episódio. Ina, perfeito, e como tu falou, né, esse momento que o Anakin fala que ele mesmo matou, que o Darth Vader matou o Anakin, esse momento cai a ficha do Obi-Wan, ele falou, putz, né, meu aprendiz, meu amigo se foi, cara, daí como todo herói, ele se vira, vai embora, deixa o Darth Vader gritando sozinho, o cara apavorado lá, aquela respiração ofegante dele, e como tu falou, né, meu, da Soca, lá em Rebels, ela tira a outra parte, o lado direito dele, e é incrível, né, tipo assim, nem o Obi-Wan e nem a Soca, que eram as pessoas mais próximas da Anakin, nenhum deles conseguiu, assim, trazer ele de volta, né, se tu for pensar, vamos filosofar um pouco, a redenção do Darth Vader só vai aparecer com o Luke, tá ligado? Daí, tipo assim, é só o amor do pai pelo filho que vai fazer o Anakin renunciar ao mal, ele vai se sacrificar, vai matar o Palpatine, cara, isso, se tu for fazer umas contas rápidas aqui, é o quê? É 13 anos depois do episódio de hoje, sabe? Então, é muito filosófico, assim, isso porque o Obi-Wan e a Soca só tiraram um pedaço do capacete dele, daí lá no Retorno Jedi, o Anakin, ele pede pro Luke lá pra remover completamente isso, tipo assim, tá disposto a se expor por completo, sabe? Então, pra mim, isso é muito lindo, assim, essa mensagem que a gente pode tentar enxergar, sabe? Com certeza, e assim, cara, eu acho que se a gente fosse parar pra pensar a redenção total do Darth Vader, ela vem com o Luke, faz a gente pensar um pouco, tá, mas e se eles tivessem usado a mini Leia, a Leiazinha, em um dado momento, tipo, nunca houve, de fato, o encontro da Leiazinha com o Darth Vader, né? Tipo, como que ele reagiria a isso, né, cara? Tipo assim, ô, é a tua filha, cara, sabe? Essa aqui é a tua filha, como é que tu não vai fazer nada? Vai matar ela e tudo mais? Então, nunca teve isso, né? De fato, a redenção vem com o Luke, mais pelo fato de ser o filho dele, então, talvez, se tivesse usado a Leiazinha nesse momento com ele, cara, com certeza ele também, eu acho que ele ia voltar atrás, não sei se voltar atrás totalmente, né, porque o cara virou um monstro, assim, mas que ele ia dar uma balançada forte, ele ia dar, mas, realmente, ali ele se comporta, de fato, como um vilãozão, né, cara? Até depois, quando ele volta pra Fortaleza dele, ele tá conversando com o Palpatine, e o Palpatine fala, cara, eu tô com um certo receio aí, acho que tu tá muito balançado, ele fala, não, eu não tô balançado, eu sirvo só a ti, tipo, deixando claro, não, não espere que eu vou mudar, ele é maligno, e ele é maligno, e acabou. Porque, se tu for ver, né, o Darth Vader começa essa cena lá na Fortaleza, em Mustafar, ele tá dando xilique, né, o cara tá putaço lá com o Obi-Wan, quer perseguir o cara, aliás, lindo o visual, né, que aparece em Mustafar, assim, nos vulcões, né, Marcelo, demais que lá, cara, sim, e nessa conversa que ele tem com a projeção holográfica ali do seu novo mestre, o Palpatine, né, o Darth Vader fala, vou fazer um fuzuê, vai revirar a galáxia, e como tu falou, o Palpatine tá naquela manipulação clássica, porque ele tá interessado ali, né, na dominação intergaláctica, não quer saber de vingancinha contra o Obi-Wan, não sei o que, e daí pra mim o Darth Vader cai nesse papinho aí, e finalmente daí, toca o que a gente pediu, que era a marcha imperial, né, meu, sei lá, tá dando a entender que agora o Darth Vader tá focado no império, não vai mais perseguir o Obi-Wan, sei lá, por mim podia tocar sempre a marcha imperial, não precisava tocar só nesse último momento, né, Marcelo? É, exato, mas aí nesse último momento quando tocou a marcha imperial, de certa forma eu entendi porque que ela não tinha tocado ainda, né, porque o Darth Vader ainda crescendo pra ser o Darth Vader, e o império crescendo pra ser o império, porque ainda os rebeldes não tão organizados como a gente viu, mas de certa forma o império também não tá muito organizado, né, cara, se a gente for colocar na linha do tempo do Star Wars ali, e disso ser entre episódio 3 e episódio 4, realmente o império tá começando ainda a se expandir e ser arquitetar, e se arquitetar, quando toca a marcha imperial, eu falei, ah, pô, podia ter tocado mais, podia ter tocado mais, mas eu entendo o simbolismo dela tocar agora só no final, mostrando que, não, a partir de agora ele é o Darth que tu conhece e tá acostumado a conhecer. Sim, então isso, tudo foi lindo, a gente falou aqui nossas emoções, só elogio, vamos pra parte ruim, tá, agora é a parte onde desanda, onde nada faz sentido, onde joga um roteiro no lixo, sabe, e eu não tô exagerando, tá, tô falando o meu sentimento, mesmo, porque em primeiro lugar me explica, Marcelo, como que a Riva, de uma pessoa quase morta no chão lá, ela chegou tão rápido em Tatooine, tá, eu sei, foi uma montagem horrível, sem explicação, e já me aproveita e fala aí, eu até falei no podcast passado sobre isso, que não faria sentido a Riva saber que o Luke era filho do Anakin, cara, impossível ela deduzir isso através daquela mensagem, me explica, porque pra mim tá muito difícil de entender, não sei se tem uma explicação também, né, mas se tu conseguir aí... É, aí eu fico na dúvida se isso foi erro de roteiro ou se isso foi erro de edição, de repente os caras filmaram e deixaram isso de fora, né, mas realmente, cara, apareceu rápido demais em Tatooine, já deduzindo tudo de uma mensagem de cinco segundos que ela ouviu ali, toda falhada ainda em cima de um radinho, e, pô, cara, se eu não me engano ele atravessou ela com aquela... com o Sábio, não? Eu não me lembro agora se ela tomou um tiro. Ah, acredito que sim, que... É, mas foi assim, um ferimento mortal, né, cara? Pô, e cinco minutos depois ela já tava conversando com o cara na feira lá em Tatooine, eu falei, que isso, cara, o que aconteceu muito rápido isso aí? Então, eu fiquei na dúvida, cara, isso é o roteiro que não mostra? Como é que ela sabe tudo sobre o Luke e tudo mais? Foi roteiro ou foi edição, se a gente for olhar a série do início ao final é muito provável que seja mais furo de roteiro mesmo em termos de ser raso, assim, né, algo muito, não aprofunda muito e o fim, o arco dela acabou sendo um arco que, cara, esquecível demais ou nada contra a atriz, eu achei que a atuação dela foi legal, nós até comentamos em outros momentos que as críticas a ela tinham sido, assim, injustas, ah, porque a atriz é horrível, eu falei, ai, para, cara, personagem legal, só que merecia uma história mais profunda, uma história mais com sentido, né, ela apareceu ali mas parece que tapa furo, aí eu não vi muito sentido nisso, mas a atriz, o que pediram para ela fazer, ela fez, né, e fez bem, cara. Realmente, realmente, e tipo assim, isso aí nem é nem as minhas piores críticas, porque depois ela entra na casa do Luke, daí chegou de novo para mim perto do nível trapalhões que a série gosta de homenagear, sabe, não sei o que a diretora gosta tanto do Didi, do Dedé, mas, cara, tá o tio e a tia lá atirando que nem louco, daí do nada o tio Owen começa a chutar umas caixas, velho, para cima da Riva, sério, assim, os caras estão de brincadeira, no mesmo episódio que eles mostram uma luta foda do Darth Vader lá, os caras vêm e fazem um papelão, sabe, não faz sentido tocar caixas, tocar caixas em cima da Riva, que é ali uma inquisidora, e sem contar que a luta do Darth Vader acabou e tinha ainda 20 minutos de episódio para rolar, sabe, então, tipo assim, mais um monte de enrolação, a melhor parte já tinha acontecido, Marcelo. Não, realmente, cara, essa comparação com o Didi com o Dedé, tu tá louco, né, mano, porque acontece, todo episódio tinha uma comparação, lembra lá do primeiro episódio, o Flea perseguindo a mini Leia e ela correndo com uns passinhos de anãozinho, assim, tipo, cara, não chegava em lugar nenhum, os caras não conseguiam pegar, agora chutando caixa, eu fiquei, cara, o que que tá acontecendo aí, mano, o gurizinho levando meia hora para sair daquele buraco na janela lá e ela não conseguiu chegar até ele, eu fiquei, ai, cara, sabe, de novo, que fez com que, assim, as críticas da série fossem todas válidas, sabe, tipo, porra, sério que quando vocês filmaram e assistiram e vocês não viram que tinha um problema nisso, sabe, cara, eu vi muita gente, tá, que é fã do Star Wars comentando, depois na internet, tava lendo sobre o que as pessoas acharam do episódio, muita gente falando, é, tem que entender que isso é uma coisa, esse tipo de coisa já existe no Star Wars, desde o episódio 4, lá em 77, 78, então, assim, esses momentos ruins, discutíveis, eles são momentos que, tipo, são quase uma marca d'água do Star Wars, aí eu falei, ah, é uma forma válida de ver as coisas, mas ainda assim, pra mim é ruim, e desnecessário, sabe, realmente, é, eu acho que as coisas evoluem com o tempo, não precisa fazer, senão é só cópia que se faz, então, acho que, atualmente, assim, esses momentos não fazem sentido pra série, meio que atrapalha ali, dá uma desconectada na gente, sabe, pô, o que que tá acontecendo agora, sabe, e, e continuando ali, a história da Reva, vão acabar, porque depois de novo, toda sequência não faz sentido pra mim, a Reva querendo matar a criança, não traz nenhuma tensão, sabe, porque a gente sabe que o Luke tá vivo, então não tinha porquê focar tanto nisso, até uma hora fica a câmera parada na Reva, será que ela vai matar ou não? Falei assim, claro que não vai matar, a gente até comentou isso, de talvez acontecesse da Reva, ela não conseguir matar uma criança, porque senão, ela ia se tornar a pessoa que ela tanto odeia, eu falei isso, mas eu nunca acreditei, que eles teriam a coragem, assim, de ficar enchendo linguiça, com algo que perdeu a importância, sabe, então nesse episódio final, eu não queria saber mais da Reva, ela teve um arco aí, no qual ela se arrependeu, beleza, e acabou, foi isso, tipo assim, seria mil vezes fazer, que nem tu tinha falado lá, dela se sacrificar pelo Obi-Wan, sabe, daí foi tipo, então a atriz, ela sofreu ali, deram um roteiro bosta pra ela, por uma personagem que, como tu falou, a gente tava curtindo demais no começo, então, é isso, né Marcelo? Exato, e agora, e agora fica a dúvida, por onde é que ela foi? Ela simplesmente desapareceu, né cara, porque no intervalo entre o episódio 3 e 4, isso, ela não aparece no 4, nem no 5, nem no 6, nem no 7, nem no 8, nem no 9, ela simplesmente sumiu do mapa, né cara, e é isso, é a mesma coisa com o quinto irmão, que desapareceu do nada, aí agora a gente fica pensando, tá, mas poderia ter tido umas falas no fim ali, pra entender, ela fala, não, agora eu vou ficar mais reclusa, vou embora, vou pra outro lugar, não ficou super em aberto isso, né, então realmente não é culpa da atriz, mas é um arco que, sabe, tipo, do nada aparece ela carregando Luke no colo lá, e bota o moleque no chão, eu falei, mas que isso cara, é que realmente a nossa teoria lá, dela se sacrificar, teria sido, pô, bem melhor, e mais justo pra atriz, assim. Se vão usar ela lá no Fallen Order, né, no jogo, ó, teve uma notícia semana, que estavam cogitando aí os insiders, que talvez o Calcasts ganhasse uma série também na Disney+, então, vá. pô, eu até vi um comentário sobre, e vi algumas pessoas falando, cara, e poderia ser inclusive o próprio ator que, né, interpreta o Calcasts. Com certeza. Né, pô, porque o cara é muito bom, velho, e o Calcasts, a história do Calcasts, ela merece, né, cara, nem que seja uma sériezinha ali, pra quem não joga, né, ter o contato com o Calcasts também, né, cara, então, pô, seria bem interessante se fizessem isso daí, de fato, mais que você confirme. Sim, e pra quem não sabe quem é esse ator que faz lá, e empresta as suas expressões faciais pro jogo, ele fez o Coringa lá em Gotham, sabe, aquela série, eu acho muito bom aquele ator, falando nisso. Bom gente. Mas vamos, né, vamos lá pra Alderaan, pra Leia, pro final feliz, né, Marcelo, o Obi-O vai visitar, então, a pequena Leia, a Lola, por incrível que pareça, sobreviveu a tudo isso, com todas as batalhas, todas as lutas, volta pra mão da Leia, eu achei muito bonitinho, assim, como o Obi-Wan, ele fala, né, sobre as qualidades que ela herdou da mãe e do pai, né, que são a Amidala e o Anakin, e realmente ela tem essas qualidades, se for ver, né, Marcelo? Tem demais, cara, pô, esse fechamento, a hora que ele se ajoelhou na frente dela e falou essas coisas, eu falei, nossa, cara, e a guriazinha conseguiu, de fato, mostrar aquilo ali, né, meu, com 10 aninhos, assim, eu acho que a atriz até mais nova que isso, ela não deve ter isso, e, bah, eu achei muito legal, cara, porque realmente essa fala no fim, ela meio que fechou, deu um fechamento muito legal pra pequena Leia ali, é, pra mim, ela foi a grande surpresa da série, eu gostei muito dela, é, não esperava, realmente, eu não imaginava que ia ter uma mini Leia na série, sabe, que o plot ia ser em torno de, né, e a atuação da guriazinha, cara, pô, uma atuação de primeira, velho, gostei muito, assim, é, nesse último episódio, isso se confirmou mais ainda, né, eu achei até engraçado a hora que o Obi-Wan chega na, ela tá com o coldrezinho, né, na cintura, assim, a hora que a nave do Obi-Wan chega, ela fica esperando, eu achei que ela ia dar um abração no Obi-Wan, e ela fala, ah, Lolo, ela vai correndo, tipo, meio que, cara, do Obi-Wan, aí eu falei, cara, realmente, a gente não pode esquecer que ela é uma criança, né, mano, então, ah, eu adorei, cara, esse fim, assim, mostrando a Leia e Alderaan um pouco mais, né, eu achei muito legal. E pra mim, essa conexão que ela teve, assim, com o Obi-Wan, daí faz todo sentido, o Obi-Wan, ele se autodenomina Ben também, né, então, faz todo sentido que a Leia vai dar o nome do filho dela lá com o Han Solo de Ben Solo, né, então, faz todo sentido isso, ela, né, então, pra mim, isso aí fecha. Eu nunca paro pra pensar nisso, que o nome Ben vem disso aí, já, inclusive, né, realmente, cara, ah, legal, não sei se bem, não, pode vir, pode vir, né, cara, porque não tem nada que negue, pelo menos, não tem nada que confirma, não tem nada que negue, mas não deixa de ser uma teoria super forte, né, e se realmente é algo que se confirma, é muito legal, cara, porque se encaixa perfeito, né, encaixa muito bem, inclusive, ah, muito legal. Sim, sim, bom, no final, mais indo pro final lá, o Obi-Wan, ele tá voltando ao seu exílio em Tatooine, vai cuidar o Luke de longe, talvez nem tão de longe, né, porque o tio Owen deixou o Obi-Wan dar um oizinho pro Luke, né, Marcelo? É, e aquele oizinho foi um fanservice? Foi um fanservice demais, mas, cara, eu adorei quando ele para na frente do Luke e fala, hello there, eu falei, cara, que legal, porque é exatamente a mesma coisa que acontece no episódio 4, né, e até o jeito do Ian McGregor falar aquele hello there, tipo, cara, muito igual, ao Alec Guinness interpretando o Obi-Wan lá na década de 70, né, e aí eu tava lendo depois, inclusive, que o Obi-Wan, que o Ian McGregor, ele viu os filmes todos do Alec Guinness pra conseguir copiar os trejeitos dele e a forma dele falar também, então por isso que em muitos momentos o Ian McGregor, ele realmente fala, cara, ele realmente parece o Obi-Wan lá da década do episódio 4 e tudo mais, eu acho que, isso aí de novo reforça o Ian McGregor como um baita de um ator, assim, né, e faz essa conexão entre o McGregor e o Alec Guinness ser muito forte, assim, como os dois interpretando o Obi-Wan, foi demais, cara, demais, assim, assim, puta ator, muito bom o Ian McGregor, acho que ele carrega muito nas costas também, se fosse algum outro ator, não teria tantos elogios, talvez, da minha parte aqui, mas continuando também a jornada pelo deserto, o Obi-Wan encontra mais uma pessoa, e daí, cara, quando o Liam Neeson apareceu, eu lembrei direto de ti, Marcelo, eu sabia que tu ia surtar ali, porque desde o primeiro podcast a gente falava disso, que o espírito ia aparecer ali, e o ator, né, não interpretava ali o personagem em live action desde 99, assim, mas conta aí pra mim, conta aí se foi surpresa pra ti, ou tu já tava contando, assim, uns segundos pra ele aparecer? Cara, eu achei que ele ia aparecer quando o Obi-Wan tava enterrado, lá quando o Darth Vader enterrou ele com aquele monte de pedra, aí, né, eu achei que, pô, ele ia aparecer ali, ia dar uma força, ia dar uma ajuda pro Obi-Wan, ele não apareceu, eu falei, ah, cara, então vai aparecer mais, entendeu? Quando apareceu aquele espectro no final, eu cheguei até a ficar de pé na frente da TV, eu falei, ô, cara, pô, que legal, que lembraram de colocar ele, cara, o Liam Neeson merece, meu, foi um baita de um ator naquele filme, nas prequels, né, a atuação dele, o Koi-Gon é um personagem muito legal, cara, então quando apareceu aquele espectro de costas, eu falei, ah, cara, pô, que bom que colocaram ele, assim, pensando friamente, precisava ter colocado? Não precisava, cara, mas, mas, esse foi legal, eu adorei, cara, a hora que ele apareceu ali, eu falei, ah, meu, que legal, cara, obrigado por terem colocado, eu achei que agradecido por terem colocado, o cara merece, o cara merece, isso aí é legal, isso aí eu nunca, nunca vou reclamar sobre disso, assim, é perfeito fazer essas referências aí, cara, mas, falando então do Geraldi, que foi o Obi-Wan aí, Ian McGregor, puta ator, ele carrega a série nas costas, apesar dos inúmeros defeitos, né, meu, ele ama o personagem, aquele confronto final ali, foi épico, a gravação que eles fazem dentro do volume também, né, falando da gravação da série agora, que, pra quem não sabe, a Disney construiu ali, tipo assim, uma meia esfera gigante, no qual eles não usam mais tela verde, né, então as imagens aparecem de verdade, é muito mais fácil o ator se conectar com o que tá acontecendo, né, aliás, o filme do Thor também foram, foi gravado no volume, né, então tô muito ansioso pra ver como vai ser os efeitos especiais lá. Cara, então, o problema, pra mim, foi o roteiro que é muito ruim, cara, e a direção da Deborah Shaw, Shaw, né, cara, assim, ó, eu gosto tanto dessa diretora, eu amo o trabalho dela em outras séries, mas daí ela faz trabalho, assim, em alguns episódios, aqui, ela tomou conta de toda a série, ela dirigiu todos os episódios, e eu acho que isso prejudicou muito o Obi-Wan, sabe, eu acho que ela se perdeu tendo o controle de tudo, assim, mas fala aí tuas considerações finais, meu, depois eu vou falar a minha nota aí, pra nós encerrarmos o podcast. Cara, eu concordo contigo, eu acho de consideração final, antes de eu falar em nota, de fato, consideração final é que, assim, é uma série que eu esperava mais do que ela entregou, mas o hype era meu, então é isso, eu acabei criando esse hype todo na minha cabeça, né, mas a atuação do Ilma Gregor, foi uma atuação muito boa, a Mini Leia foi uma baita surpresa, a computação gráfica, o CGI dele ali, cara, perfeito, né, tá assim, não tendo o que falar, a atuação da Riva, eu gostei, achei uma atuação justa, apesar de ter sido um arco fraquíssimo e meio sem sentido, o Darth Vader, cara, com a voz do James Earl Jones ainda, cara, sabe, muito bom, foi uma série que oscilou muito, mas eu acho que o quinto e o sexto episódio, deixou todo mundo que é fã, de fato, de Star Wars, assim, cara, né, teve o quinto e sexto episódio, esses dois últimos aí, deu uma redimida, não sei se foi o suficiente pra redimir a série, pra colocar num grande patamar, mas eu acho que se a gente for elencar as grandes séries de 2022, eu acho que infelizmente ela não entra como uma grande série, ela entra como uma série muito legal, mas não mais do que isso. concordo, concordo, então eu já falei tudo aqui, minha nota pra essa primeira temporada de Obi-Wan Kenobi, pela nostalgia, pela luta final aí entre Obi-Wan e Darth Vader, eu vou dar uma nota 7, Marcelo, vou dar uma nota 7, fechadinho, tá, pra ser coerente também com as minhas outras notas, que eu sempre vou dando aí ao decorrer do Nerd Verso Cast, mas fala aí tudo, Marcelo. Cara, entre 5 a 10, assim, cara, onde 5 e 6 é medíocre, 7 é bom, 8 e 9 é muito bom, e 10 é perfeito, eu acho que eu fico no meio termo, cara, porque assim, pô, meu coração de fã, vai lembrar do último episódio, e vai querer dar 8 ou 9, sabe, mas eu tenho que botar a série num balanço aí, cara, eu acho que seria muito injusto eu dar, tipo, muito bom, eu acho que eu ficaria, tipo, 7 e meio, entre bom e muito bom, sabe, teve seus momentos aí. Perfeito, perfeito, justo, justo, até se desse maior nota, assim, porque tem um muito mais fã de Star Wars do que eu entenderia, sabe, mas então chegando ao fim, nosso podcast, a gente sempre acaba com os abraços, os beijos, os salves pra todo mundo que é inscrito no nosso YouTube, o Nerd Verso Cast, ou pra quem acompanha nosso Instagram lá, curte as postagens, comenta lá, faz tudo no Nerd Verso Cast, o Instagram, e lembrando que os abraços, é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação pra Enem e Vestibulares em Matemática, então se tu tá com dificuldade nessa matéria, procura o canal do Propulsa lá no YouTube. E os abraços e beijos de hoje são, pro Eric Luiz, Jessica Alves, Letícia Sá, Vinícius Leal, Denis Miranda, pro Maximiliano Albuquerque, Carlos Vitor, Raul Marcelo, pra Glaucia Siqueira, e pro Pedro Miguel Santos, Marcelo, chegamos ao fim de Obi-Wan, semana que vem, eu sei que tu volta aqui pra falar comigo de The Boys, The Boys, e teremos muitas, muitas séries aí, ou games pra discutir, produção que não vai faltar, né, Marcelo? É, nesse segundo semestre aí, o que não falta é produção, tanto na área dos jogos, como nas séries, né, cara, é agosto e setembro, vai sair muita coisa, e nós vamos tá aí de novo, né, agradeço aí o apoio da Gurizada, todo mundo que acompanha a gente aí, e em seguida tamo de novo, né, semana que vem, inclusive no The Boys, já tamo aí falando de The Boys de novo. Isso aí, então, até mais, pessoal, bom final de semana, não sei quando vocês vão nos ouvir aí, bom dia, boa tarde, boa noite, nos encontramos no próximo podcast, tchau, tchau. Tchau.